Música Tá piscando, tá gravando o cu do Rodrigo Alguém dá PT no Obscuro, por favor Não, não é o Leandro não, é o aquele... Ah lá, lá, lá Alguém dá PT no Obscuro, por favor Galera, dá PT, bufa o Bernardo aí, ó Ele não tá aqui perto de mim, mano, não é que ele tá? É, pode que cá É só olhar pra baixo que alguém me dá a parte, cara Vamos, o Bide que a gente tá aqui perto É o Bide, é o Bide que nós vamos É o Bide Cadê o Stamper? O Stamper não tá aqui do meu lado, mano Ah, eu vacilei aqui, morri pro DL já É o Jason? Tá dando par? Vacilei Cadê o Stamper? Ah, o Buf e o Caio tá aqui no portal, hein O Dora já pegou? Peraí Achei o Zedate aqui, ó Achei o Zedate aqui, ó Achei o Zedate aqui, ó Gastei a maior habilidade pra bater os dois Eita lá embaixo Cuidado Cuidado Não, 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 não Ainda não Tá faltando Tá faltando Cuidado Tem que ficar no meio, galera Aqui o Márcio Mori Aqui, ó Ó, tá Vou quebrar Não, ainda não Não, não, não Quebrou Não quebrou Não quebrou Tá, pessoal Tá faltando O cara O Goku para Galera, fica no centro do Switch É porque é o seguinte Tem um SM e o Goku tá teleportando, velho Tem que avisar quando perdeu Harp e Ampo Eu tô entrando Eu tô entrando Eu preciso de Buf de AI Preciso de ajuda aí Calma, galera Pega aí, Naboor Pega o Switch ali, Naboor Rapidão Aí, morreu Não é Bernardo Não é nesse mapa aí, Bernardo É no de baixo Não é nessa entrada aí, não Aqui Galera, cadê Isso, é A direita A direita Cadê o O Buff daí Tem aqui, Arthur Aí, tá aqui no portal Vocês param no portal Eu buffo Matei o SM Doide lá Vou pegar o Switch Tá, pega lá Pega lá Pega lá Tá, eu tô pegando O da direita aqui, ó Peguei o Switch da direita Tá, tá faltando um ainda Tá faltando um ainda Galera, pode entrar no mapa Tá faltando um ainda Ó, chegou o Délio Cuidado Matei Tá faltando um no Switch Debaixo aqui, cara Tamo chegando Dez segundos aí Tô com o Délio e mim aqui Na PT Os caras demoram demais, velho Falou o Délio que te matou Bernardo, toma cuidado aí, Bernardo Pra tu não morrer Fica mais num cantinho aí Tô no Switch ainda, hein Preciso de ajuda aí O Délio tá no mapa Aceita a parte, tequila É, o Délio não morre não, velho Caralho Mosquei aqui pra ele Ah, que raiva, cara As magias, eu troquei essa porra Tá errada, velho Que filha da puta, cara O Délio me matou aqui Caralho, galera A gente demorou 30 minutos Pra pegar a porra do Switch É, não entendi nada, velho Ô, mas é assim, ó Véi A hora que nós pegamos Os três Switch Chegou dois SM O Goku começou a teleportar Entendeu? E aí nós perdemos Não quebrou Pessoal, quando aparece A mensagem azul Eu canso de falar isso Significa que Pode quebrar o Switch Sim, sim Tá? E o Leandro já tava falando Quebrou o Switch E não tinha quebrado Então tem que prestar atenção PT aí também em mim Fala um segundo Pô, eu tava batendo Com a Ice nos caras, mano Bota fé Eu tinha trocado a magia E na hora que eu entrei No mapa, destrocou Por isso que eu não tava matando os caras A SM, Felipe A SM Mas você não pode ficar andando, doido Senão tem que ficar indo atrás do C Aí, tá onde? Tá em casa do mapa? Na porta do mapa Tô do teu lado Tô do teu lado Bernardo, onde é que tu tá, Bernardo? Tá vivo? Do lado do dia do C Pegou agora? Não, eu morri Não pegou Agora foi Pode esticar o obscuro se quiser, tá? O GM não tá no mapa? Não, ainda não Eu morri Tô esperando uma pare aqui Vamos reabrir mais Espera o DL, galera Bom Os caras já pegaram O Guild já pegou, já, tá? Aceita a parte, Bernardo? Já aceitei A gente tem que dar um rush agora Nervoso Não entra, não entra Não entra, galera Dá um X aí Acabei de assassinar um Bernardo, sai dos rushes, Bernardo Ativa o take Já ativei Galera, não entra Espera o GM entrar Ó, o GM tá entrando GM Cadê? Se quiser entrar Aí, ó, do teu lado GM, a hora que você entrar, GM Pega o buff ali Tenta chegar o mais próximo possível Se você ver que... Mais perto, Bocu Se sujar Se sujar Usa o teleporte e volta E lá na porta, Tequila E aí, galera? Tô entrando Tá, beleza Galera, não entra Espera o GM dar o comando Pode me clicar, Felipe Só um segundo Como é que tá a Bernardo aí? Caralho, tá embaçado Dei o teleporte que tinha... Entrei no meio de quatro aqui Tô voltando Tá Qualquer coisa, nós entra junto com ele, cara Só pra entrar o rush É, vamos ter que entrar Vamos ter que entrar Tá, a hora que você entrar Você avisa nós Beleza Tá sozinho? Tá sozinho? Tá sem E aqui? Tá, vai entrar E lá embaixo Entra, galera Boa Me clica lá Galera, pode entrar Ah Os irmãos estão aqui Ô Luiz, bufa ele aqui na saída No SM, galera SM Valeu, valeu, valeu Vamos lá, galera A gente precisa dar Caralho, não morreu o SM ainda, velho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Boa Boa Ah, matei e morri junto Ah, matei e morri junto Reflecte Fia da puta Já fui pra Quimba, já Então dá PT aqui Galera aí Cadê a galera? Tem ninguém aqui Matei e morri aqui Ficou um SM Vê se vocês conseguem tomar o mapa Matei o DL e mais alguém lá Eu tô subindo PT ou inspector A SM Boa, pode ir cá Bota a SM Aí, valeu Quando a SM não pegar Vocês pegam e dão uma andadinha, tá? Batei o SM aqui no mapa, hein, galera Eu tô aparentemente... Tem três SM aqui, cara Não tem? Felipe Ficou um strike, por favor Caralho Valeu, valeu, valeu Valeu Ô, o GM tá no mapa? Acabei de morrer Galera, como é que tá aí? Tem alguém... Tá mais safe, o Bernardo Tem alguém... Pessoal, tem alguém aí perto da suíte ou não? Eu fui pro suíte Tem um SM Atrás de mim aqui, mas tô... Nossa, eu tomei um pin só de uma GL, velho Você é louco Atrás de canta, atrás de canta Nossa, velho Que que é isso? Como é que essas humoras... Véi Matei, matei o DL Eu vi, mas eu morri, velho Caralho mesmo Que porra Tá um dia do caralho Ô, o SM tá estranho hoje, cara Caralho, não morreu Peguei blind ainda, cara É, blind não É, blind não Opa Boca e ca já Caraca, que top Perfeito Per caralho, velho Nem cheguei perto Já tinha levado Agora eu tô usando o alt aqui, ó Galera, vocês apertam a enter Quando ele dá PT Que é... Espera aí, gente Uff Tô aqui, eu tô no caminho Vambora Tenente 3 aqui Nossa, quase morri de novo, cara Se é summoner, cara Se pegar, mata, cara Não dá pra buquear Fiquei mais na frente aqui Deve ser a... Vai pra baixo Vai pra baixo Esse cara já me entrar agora Quem tá chegando O do buff de ex, ó Vamos continuar aqui, ó Eu tô indo atrás Eu tô indo atrás de vocês, tá Caralho, 21 minutos já Passou muito rápido Vamos pegar esse de baixo primeiro, Raul Nossa, tá cheio aqui, ó Tô no mapa, tô no mapa Tô no mapa Tem um OSM de level 4 Poderosíssimo aqui, véi Cê é louco Por baixo o quê? Por baixo, Goku e Okai Por baixo Por baixo, isso Ô Luffy, Gelli Tá sem buff agora Vou entrar no mapa Vamos no switch de cima, Raul Galera Tá chegando eu, Goku e Okai Por baixo aqui agora Teleport já, Goku Teleport Teleport Vamos perto do switch aqui Switch tá limpo, switch tá limpo Nabor, pega aí, Nabor Pega ali, pega o switch, Nabor Nossa, eu tô matando geral Galera, pega a switch pra nós quebrar Pega o switch, fica em cima do switch Tá faltando, tá faltando um Tá faltando um Pessoal, anda Se tiver em cima do switch Eu falei pro Nabor Vai lá, vou quebrar É nosso, pronto É nosso mapa Vamos se reagrupar onde? Vamos se reagrupar GM tá no mapa? Tem a, tem Slayer pra poder ficar vendo Se vem inimigo Tem uma Slayer ali que eu vi, hein Tequila, tá aí? Ricardo aí, ó Ricardo aí, Slayer Beleza, Ricardo Fica usando a visão além do alcance Quando você ver alguém, você avisa nós Pra onde tá vindo Isso, isso Vou rebufar, galera Tá bom Bernardo, tá dentro do mapa? Tão reagrupando aqui, tá? Tô dentro do mapa, tô dentro do mapa Pode entrar Entocada aí no cantinho perto dos switches Mas meio intocada Felipe, bufa Eu vou pegar bufa Eu vou pegar bufa Já volto Não, vai, pessoal Só vai quando voltar um, tá? Senão fica Chegou SM, chega lá Chegou SM, galera Calma, calma, calma Com dois SM aqui Dois SM, galera Cuida aí Mori também Ah, tamo voltando já PT, Felipe PT, Felipe PT, Felipe Ó, no guild Tá até agrupando na porta aqui Os cara tá entrando agora Boa, pode clicar Cadê Alpha? Fé Alpha na porta aí já bufa Eu já morri já Por baixo eles tão vindo Tô pegando o rush deles, tá? Caralho, peguei Peguei bola de ferro aqui E mosquei Fizeram a limpa ali no suíte Nossa Flauto Oi, cuidado Eles tão vindo por... Tô... Esse mapa pra nós Aí tá meio complicado Cara Ô, a Summoner ficou parada Deixou eu bater à vontade Tá chegando por baixo Pessoal, tá chegando Pessoal, tá chegando por baixo Uma Summoner muito forte, cara Boa, Raul Boa Matei, matei, matei Mais uma aqui Mais uma Ai, caralho Que isso, mano Quase eu morri no bypass E, 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 e Limpei o mapa, limpei o mapa Gêmeo tá no mapa? Bora, Raul Bora, piada Tem mais? Matamos geral aqui Matamos? Ah, tomei um hit só do dele Galera, segura Ô, velho Fiquei, cara Caralho, cara, que a Summoner forte E pra caralho Você tá doido? Essa aí ela é full Mano, bati, bati, bati Fiz nada nela Ela pegou e na hora que quis me matar Matou, velho Muito rápido Ela tem 5.300 de defesa só Nossa, por isso que eu tiro 600 dela, velho Vai morrer igual, vai morrer igual Só manda ela vir A fada Galera, vamos agrupar e vamos ficar espertos aí Que os caras estão muito fortes, velho Se eles não querem tentar outro mapa A gente tá só dando cabeçada lá Não, aqui a gente tá A árvore, a árvore tá indo lá Ah, é nosso? Sim, sim É nosso Só segura Tudo tranquilo, relaxa O Gêmeo tá no mapa? Só relaxa o drag Ah, nossa, pra mim tava aparecendo como sem captura Olha lá, o Cê vai ser no Cê vai Morreu, morreu, morreu Tem outras cemunhas de baixo aqui, viu? O suporte tá entrando Morreu Morreu, morreu, galera Congelou certinho ali, deu slip, hein? Valeu Cara, só tem SM Só tem SM nessa porra, velho É muito, né? Nossa Saiu de baixo Tá um SM lá Perto do suíço Eu matei ele com uma suma Galera, tava subindo um rush enorme dos caras Tá indo aí uns 4 SM, velho Eu matei uns ali, mas no meio do caminho Tá dando uma... Eu acabei de morrer pra um de level 4 É, cara Tá travando, velho O bagulho tá louco Felipe Oi Caralho, eu entrei aqui Ô, GM Onde é que você tá aí? Tá bugando, cara Eu ia cair aqui dentro aqui Vixe Maria É, tem que andar um pouquinho aí Aí eu nem me me parei de não Acho que eu nunca joguei contra tanto SM, cara Cara Muito, 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 muito Fora que estavam todos eles contra eu Esse que era o problema Por baixo Caralho, cara Como é que eu vou sair daqui? Esquerda em baixo Eu tenho que usar portal Strike Buffei 1, 2... Dá pra te dar 3 Eu te dou um teleporte Por outro lado aqui, ó Esquerda Nossa, o dedo tá no mapa? Sim Tá Lá em cima Onde que tá? Tequila Fala aí, Tequila Quando eu estiver tranquilo aí No Jackal Se entra só falar aí 9,690 Estão entrando Ixi, olha aqui Estão embaixo Estão embaixo Mano, eu ia morrer Vê o teleporte bem na hora Ufa Matei, matei, matei Ixi, morri com SM Tem 2 SM chegando Olha, eles estão fazendo Um bom rush aqui na 6 Tá online aí? Mano, eu tô indo e voltando Toda hora Correndo demais É porque o buff aqui já acabou Do main Aí eu ia querer pegar de novo Tt, Felipe Só o tipo Chegando Pô, o main tá num lugar bom aqui, hein, cara Tá filé Mapa ainda é nosso O Dr. Estranho tá aqui Eu Chegou 2 SM de asa 4 Tt, Felipe Acabei de ver Acabei de ver Matei 2, morri Tem 6 ainda Embaixo do mapa É muita SM, cara 7, 8 O cara que tava parado aqui Tá tudo indo agora aí, ó Tem uns 10 inimigos deles aí No mapa embaixo, viu Galera, qualquer coisa A gente perdendo aqui A gente rusha lá no outro mapa Porque eu já vi Na core O nosso mapa O GM tá no mapa O GM tá no mapa Felipe PT Aí Boop Strike Isso, valeu Falta status Aí Cara, morri Morri pra uma summoner Chegou andando Andando e atacando Mas eu fiz a limpa lá, tá Mas acho que eles vão pegar agora Tem 2 SM e 2 summoner Mas matei bastante lá, galera Matei os DL e tudo Mapa ainda é nosso Bora lá, bora lá Bora nós Dá reflect aí Tem 3 SM e 1 summoner No switch da esquerda Pegou, pegou, pegou Não, não pegou não Pegou não Tem que ficar parado Aí Valeu Tô aqui, Felipe Tomaram Só tem que tá, maninho Já mandei Duas vezes Não, chegou uma vez só Tomaram o mapa Tá Tomaram Tomaram Vamos Vamos rápido Vamos lá em debenter Vamos, vou pegar o buff de E aqui Ah, tiver como deslocar uma E pra Eu tô indo lá Beleza Eu tô do seu lado Tentei de cara com O Bernardo, é uma boa Aquele esquerdo é embaixo É a debenda É a debenda Vocês vão mudar o mapa? Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido Corre lá, Bernardo Mano, acho que eu nunca morri tanto, velho Tá fora Tem pra debenda Muito SM e a summoner tá fora demais Buff, Buff e Nintendo Tem Elfa aqui? Pode entrar já Não, ainda bem, enter? Espera o GM Vamos entrar tudo junto Toma uma caralhada aqui já Pega um host fodido É nosso Só nós entrar e pegar Rápido Rápido Que eles já estão percebendo A nossa movimentação É Senão a parte dos buff também Avisa aí na 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 Turra Caralho Que porra que é essa Turra Entra Entra galera Entra galera Entra Vai Vamos Vamos Estranque Buff, Buff, Buff Ô Luiz Buffa eu Entra galera Estamos bem no meio Buffa Buffa Bora, bora, bora Entra aí Entra aí Tem uma Ah não pegou Não pegou Nossa morri Pra GL Dos caras Pronto Deu uma limpada ali galera Vamos pegar Pega Pega Só pegar Pega aí Tequila Pega aí Ecanta Pega lá Ecanta Pega lá Pega aí SM Fadinho Fadinho Eu fico aqui Vai lá Só falta um só É nosso O mapa Fechou Fechou The Bender é nosso Rápido E é isso aí galera Perfeito Rush Perfeito Matei um Junta num switch só Junta num switch só Que eu buffo lá Caralho Vou entrar aí no mapa Nossa A guild tá forte hoje hein cara Tão parecendo um trator Cara Fiz a limpa ali hein Cara Tô gravando Caralho Mano Quem é que tá com o barulho Fala pra me mutar aqui É galera Tem que ter bom senso aí Saber que onde Quando tá o barulho Só falar É que dentro Já muta aqui cara Vai pé Zé foda mano Aquela GL Pica deles ali Só sleep Tchau Já é Matou ela Matei Cara Full Harry Harry Galera Ah não Já é Achei que você falou Que era Não Acalar não dá mano Mas dá pra tentar ué Dá sim É só você atacar primeiro Tem que ser rápido Ricardo Usa a detecção aí E avisa a gente Se tu vê um grupo grande De inimigos É tem duas slayers no mapa Quem que é aqui no discord Dá buff aí Strike Por favor Cadê você Galera posso Eu vou fazer um rebuff lá Beleza Já vem Embaixo Embaixo Felipe consegue dar um rebuff em mim aqui Consigo Só deixa eu colocar Organizar meu Declarecer a summon aqui Pra ela não morrer Pronto Tô lá Tô lá também Galera Sumona aí embaixo Fica olhando Pode quicar Pode quicar Avisa dos caras aí Se conseguir ver Eu movo a PT Ou eu deixo ela aqui ainda Cara Eu acho que não Acho que não tá tão longe não Cara Acho que dá pra deixar aí por enquanto Se a gente ver que vai Dá ruim Tem alguma elfa aqui na entrada aqui? Não né Tá Tá no mapa? Putz Eu precisava de buff Mas eu vou entrar então Deu pega aí Cadê o gêmeo? Tô sem punição Eu tô no mapa Boa strike Boa boa Show de bola Quem for Quem for querer Buff Avisa Eu quero Manda aí no GM Ó Chegou Pessoal Pessoal Tinha chego uma summon Eles ali no switch Ninguém falou nada Mataram Mas tenta avisar Quem é típico? Na entrada da esquerda Consegue me buffar? Tá chegando o SM Tá chegando o SM Vou limpar ele Aí valeu 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 Tô ocupando Fernando Matei o Dell e morri Matei o Dell e morri Eu fui lá na PC lá Porque eu não vi você lá não Não Acabei de morrer Galera Eles tão vindo por baixo Cuidado hein Acabaram de falar ali Tão vindo por baixo Tão vindo um por vez Tá Eu tô indo lá De teleporte com o SM O Inspector PT aí Fazendo por favor Ó Chegou a Summoner Ó Que isso cara Caralho Veio A Summoner Matou eu Matou o Naboor Matou o Tequila Que porra de Summoner Tem uma Summoner lá Véi Sim É coisa errada Cara E a Bob Ela tá Caralho Ela chega já É de Blue Blue Sim Deve ser a Booper É Felipe Eu tô aqui Tá lá Tô ligado a PT PT A Elfa tá onde? Tô lá Felipe A nossa aí tá onde? Tô Agora que chegou Tô chegando aí Tô aqui cá já Valeu Galera Rony no suíte da direita Vem cá tu Cadê a PT? Onde tá a PT? No mesmo lugar Nossa Lá na puta que pariu Peraí Volta lá Volta lá Vamos pra junto Bernardo Ele fica meio Entocado aí Cadê tu Bernardo? Olha que chegar Aviso Leandro Beleza? Galera Galera Atenção Oito minutos O que significa isso? Que nós temos mais três Pra brincar Tá? Depois de cinco minutos É sério É rush É rush Zera Caralho Cadê o cara mano? Caralho O cara pra da esquerda Ô Goku Você consegue dar um buff Na Tichi pra mim? Sim Tô brigando com uma Sumonara Não não Olha que você terminar Olha que você terminar Eu tô na punição ainda Que? Matou pelo menos? Valeu Não Mori no Reflect É eu tô achando Que eu morri no Reflect Pra Sumonara Ele também Bernardo Tu tá no mapa? Eu vou sair pra recupar Ô Jonathan Aproveita que eu tô do lado Cadê você Bernardo? Pronto Voltamos no mapa Galera Vocês tão perto do suíte Tá ok? É nóis aí? É nóis Tá Eu tô passando por trás Aqui dos caras Matei uma Summoner deles Eu acho que esse mapa aqui Vai ficar bem mais de boa Pra gente Com certeza A não ser que eles vão Querer trocar Que pode acontecer também Morri no Reflect Duma GL Véi Duma Meu Deus Morri longe pra caralho No Reflect Cara Mara que ela tenha morrido Também Essa vagabunda Eu preciso do buff Galera Tem uma GL Tem uma GL Pela parte de baixo Galera É muito forte De blue e também Tá aparecendo por baixo Cara Morri no Reflect Dela Toma cuidado Felipe Tô chegando pra Quem quer buff Avisa Tô aqui Felipe Tô aqui Felipe Vamos lá Boa Tá bem rápido Tem um SM Tem um SM É isso que eu ia falar O Felipe dá buff E joga Mas meu irmão Não vai ter na última É o bicho Escuta Tem uma galera Matei Morri Tô na esquerda Depois da ponte A esquerda Depois da ponte Matei e morri Tem a GL E um SM Lá Esquerda Depois da ponte Tá Cara que reflect Reflect violento Cara Dessa GL Fiquei de cara Felipe PT Se puder Se puder Pera que eu vou matar a GL Pera que eu vou matar a GL Ô Tite Pera que eu vou matar a GL Filho da puta Ô Tite Dá buff pra mim aí Tá do seu lado Hehehe Pô mas o AGL Valeu 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 Que que é isso aqui Cara Paralise Tá com paralise Tá com paralise Pera aí Tô indo lá Tô indo lá Pera aí Cheguei Matei Nossa Matei uma summonerzinha Descara Ó galera Tô num momento já Crítico já Desses eventos É segurar agora É e o mapa é nosso aí Então não dá pra deixar os cara Quem entrar aqui Eu tô do lado do GM Pra dar buff de Elf Então só pegar os buff de Felipe Porra tá muito bom Tô dando uma voltinha Por baixo Por onde eles vêm ali É Qual tu não acha aí Bom Só no outro mapa Só tu Só dar uma olhada lá Só pra Tá Vou lá Só pra fazer um Medinho nos caras lá É Só pra eles ver que Se eles bobear Nós pega lá também Tá Tô indo lá 5 minutos Não vamos fazer igual A botinha não Que eles tentaram pegar Dois mapas Não 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 Tô com teleporte É só pra Só pra Ó Não tem ninguém Ubyde Cê acredita nisso Na entrada de Ubyde Não tinha ninguém Nenhum player Nenhum APT Nada Tô indo pra Ubyde Tá galera Não consegue não Sim eu consigo Fica aí Ô Oi rapaz Bernardo Bernardo Oi 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 Já Pega aí reflect aí Galera Qualquer coisa Galera Galera Atenção Galera Atenção Eu tô vindo aqui Em Ubyde Por baixo Se eu ver Que dá pra limpar Nós fazemos uma troca Beleza Se falta poucos segundos E tiver todo mundo Focado aí Tá bom Beleza Alguém tem teleporte Pra dar pra ir Aqui Eu vou correr Também Tá Tá Beleza Por enquanto Eu tô aqui Eu vi um SM correndo Tá Switch 1 Ó Seguinte Tô aqui Nossa Eles estão todos Dentro do mapa Eu vou voltar A pegar buff Morri Morri Muito suspeito Mas fiz a limpa Lá hein Cheguei nos vídeos Dos caras Matei todo mundo Vermelhou o mapa Agora lá Mano Só que me mataram Muito estranho Galera Continua cuidando Que eu vou continuar Indo lá Que eles vão achar Que eles vão dar rush lá Beleza Felipe Dá mais um buffzinho Aqui no obscuro Já tô ali Se puder Dá um buff Pra elfa também Porque eu vou estar Sem elfa lá E eu vou continuar Atrapalhando os caras lá Estão com a guild Inteira deles lá Véi Ó galera Ele já é um nojo Ó galera Ele tem que ter aqui A esquerda Booth é esse Se puder Felipe Consegue? Vou Tá pegando buff Deixa eu andar Tem que andar Belezão Ele pegou defesa Falta só o damage E o status Anda Andei Pegou agora Falta só o status O status não pegou? Não O status não Sai do Rebofai Galera Espera 3 minutos Como é que tá o nosso Mapa aí Pegou Tem um rush deles Agora que é em The Bender Galera Tá em todo dia BK Uns 10 Tá Tem uma galera Indo pra Ubad Então tô indo pra The Bender Tá Junta Junta no meio Tá Isso aí galera Junta no meio Galera Aceita Bernardo É BK Dá parei Aparece aqui não Dá um buff aí Strike Pra garantir Ixi Morri do nada Chegaram Chegou SM Morri do nada Nem vi esse SM Ó tá entrando o DL também Deles Acho que eles vão fazer Só aquele esquema lá Só pra defender o mapa deles Eles vão entrar com Ó Summoner Forte O DL e o SM Tá aí Eles não vão conseguir Pegar o mapa Mas eles vão tentar Matar o máximo Que eles puderem GL chegou Fica esperto Matei Felipe Dá buff Tô chegando Se fuderam Tá beleza Tô chegando aqui Nossa Nossa morri No guild Assumou né Suporte Tá entrando no mapa É aí que eu entrei no mapa Um SM me achou aqui Morri pro DL Morri pro DL Cara Nossa mano Muito forte o DL Tira o dano dele Muito baixo Galera Volta lá Pelo amor de Deus Por enquanto Tá só ele lá Sozinho Ele não pode pegar o mapa O nosso GM Tá no mapa Felipe Oi PT lá Felipe Tô chegando Deixa eu colocar ela Num canto aqui mano Striker Dá buff aí Antes de entrar Tô atrás de você Pera aí Escuro Tequila Yokai Nossa Vai o SM tá lá Valeu Cerrando Só falta Pegou 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 No mapa Ah tá Como é que ela me matou Mano O DL tá indo aí Strike Você tá na entrada aqui ou não? Tem uma summoner Ah não Matei ela Tá chegando Tá chegando obscuro aí Segura o mapa Segura o mapa Garante Garanto um Switch Tá isso que eu vou fazer Cadê o GM? O GM tá no mapa Tô no mapa Tô no mapa Filha da puta Dei ela e me matou Dei de cara zero Esse Testone É isso Não vai dar mais tempo Acabou Acabou É nosso Valeu Boa Boa galera Ficou no Switch aqui Boa Boa Caraca Feio 28 Top Deve ter matado uns 3 Nossa Fiquei nervoso Phase Nossa Senhora É isso aí galera 4 Arca War 4 Arca War Win Vamos ver quantos pontos eu fiz Nossa 1.035 pontos 45 tá bom, matei 3 Eu fiz 555 555 Eu morri muito no começo Muito, muito, muito Hoje tinha Torre Fire e Wind 405 pontos aqui só Um pouquinho Não, tá bom pra caramba Sema de 300 é uma pontuação ótima Hoje eu bati record, hein, caralho Nossa, eu morri demais hoje Acho que foi meu recorde de morrida Meu recorde foi quase 1500 com o SM Acabava a ser isso, maluco Isso, tá esse alarme até hoje É hoje não, até agora Isso aí tem uns 20 minutos já, né Só vai perder a bateria O cara tava no Arca, né Pensou, não vou perder o Arca não, tá maluco Ah, não vai dar mais tempo Eu tô no CC aqui, vem pra cá comigo Só tem um cara aqui Passou Ah, que raiva Passou já É o C aqui, Gugu? Passou, passou Que raiva, cara É CC level 1000 Quem que tá? Não, não chegamos lá ainda não, maninho Daqui a pouco daí chega Tem uma Summoner aqui Tem uma Summoner já aqui Agora vai pegar fogo Vai ser pica hoje, hein Ô, Goku Quero ver Pega esquerda e pega direita Eu vou ficar no meio, mano Você deu um cigarro Poxa, foi tão ligeiro esse Arca, mano Deu nem pra curtir Deito, velho Foi rápido, velho Galera, top demais Parabéns a todos aí Jogamos muito De novo, mais uma vez aí Arrebentamos Peraí, não sai não Que eu quero mandar Todo mundo tomar no cu ainda Vai lá Então manda, manda Ah, tô saindo Tô saindo Vou sair, vou sair, vou sair